E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje, eu irei mostrar pra vocês aí os principais jogos aí dessa promoção de Springside que eu falei pra vocês aí que eu ia separar aí algumas coisas que eu achava mais interessante e eu separei aí o que eu acho que mais aí que tá bacana com desconto eu separei bastante coisa aí, pelo que eu vi aí deu mais ou menos quase que 40 opções aí de jogos então é muita coisa, galera, não vou ficar falando muita coisa sobre cada um desses jogos até pro vídeo não ficar muito longo, como eu já disse são praticamente 40 opções aí que eu separei dessa promoção pra vocês avaliarem aí e decidirem o que você quer pegar ou o que vale a pena pra você, beleza? Lembrando que nessa lista tem pra todo gosto tem alguns joguinhos aí de 360 que funcionam na retrocompatibilidade para Xbox One tem alguns joguinhos aí que eu separei somente por Game Score e também tem os jogos AAA aí que todo mundo gosta todo mundo sempre quer ver em promoção então eu separei pra você e vou indicar todos esses aí pra vocês, beleza? Então vamos à lista aqui, galerinha o primeiro da lista que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Tomb Raider Definitive Edition pra quem ainda não pegou ele, ele saiu gratuitamente aí há muito tempo atrás para assinantes Xbox One para assinantes Live Gold, né? há muito tempo atrás e quem não pegou, cara, infelizmente ele não vai sair novamente tão cedo, né? então, quem não pegou, vale a pena se comprar é um jogão dos melhores jogos de aventura para Xbox One cara, sensacional então por esse preço aqui vale muito a pena se você não jogou esse jogo se você ainda não jogou esse jogo vale a pena, cara, eu super recomendo pra vocês então o valor dele normal é 149 por 37,25 para assinantes Live Gold lembrando que esse desconto aqui todos os descontos que eu vou mostrar aqui eu já estou calculando o 10% também para assinantes Live Gold então tem a porcentagem de desconto mais 10% dos assinantes Live Gold beleza? então vamos prosseguir o próximo da lista aqui deixa eu só deslogar aqui, galera porque eu já tenho este jogo então ele não mostra aqui com o valor mas eu vou deslogar pra mostrar o jogo com o valor pra vocês pronto, já desloguei minha conta aqui é o Offenstein The Old Blood é como se fosse uma DLC aí só que é uma DLC independente do Offenstein The New Order se eu não me engano, acho que é esse o nome mesmo The New Order eu separei ele aqui também isso não Offenstein The New Order então vamos lá esse é como se fosse uma DLC daquele jogo ali está R$25,60 eu tenho essa DLC ela é sensacional muito foda, cara muito bacana esse jogo então vale muito a pena também você comprar ela da Mild Game Score é um jogo não é simplesmente uma DLC ela é como se fosse uma DLC mas é um jogo aí separado e aqui o Offenstein The New Order por R$26,40 também vale muito a pena também muito bacana esse jogo muito grande aí pra quem quer fugir dos FPS clássicos que são Call of Duty e vários outros aí que quer pegar um FPS diferente eu super recomendo aí o Offenstein o próximo da lista aqui é um jogo do 360 retrocompatível que é o Assassin's Creed Rock também entrou nessa promoção aí ele está R$51,60 então pra quem já zerou todos os outros Assassin's Creed e ainda não zerou o Assassin's Creed Rock que ele não saiu para Xbox esse ano ele tem somente a versão do 360 e agora está na retrocompatibilidade entrou há pouco tempo se você então está interessado então eu também super recomendo e vale a pena pra você também R$51,60 no Assassin's Creed Rock o segundo da lista aqui é o clássico Red Dead Redemption pra quem curte aí jogos desse estilo pra quem curte um jogo GTA na verdade é como se fosse um GTA no faroeste a engine do jogo as paradas o comando do jogo tudo foi baseado no GTA 4 então pra quem curte o GTA 4 ele é mais ou menos como se fosse feito a partir do do molde do GTA 4 mas é um jogo totalmente diferente com a mecânica muito boa um jogo muito foda e super recomendo também então Red Dead Redemption está por R$44,50 preço exclusivo pra Assassin's Creed Gold o outro da lista aqui é o Hitman um dos melhores o Hitman Absolution um dos melhores jogos que eu já joguei de Stealth eu não sou muito fã de jogo de Stealth mas o Hitman é foda pra cacete e cara está um preço sensacional e lembrando que ele também é retrocompatível tanto é que ele funciona no Xbox 360 é claro e também no Xbox One ele está R$9,75 próximo da lista aqui é o próprio GTA 4 que também entrou na retrocompatibilidade há pouco tempo e também já está na promoção por R$39,50 clássico GTA 4 o outro aqui também da lista é o Watch Dogs 2 ele está R$119,40 mas para Assassin's Creed Live Gold ele está R$99,50 um jogão da porra então super recomendo para você também se você estava de olho em pegar o Watch Dogs 2 essa é a hora tá ligado então vamos lá o próximo da lista também que não pode não pode deixar de faltar também você vale a sua atenção caso você estava já esperando ele é o Title Fall 2 de 250% e 25% para Assassin's Creed Live Gold o outro da lista aqui é o The Reacher 3 considerado por muita gente um dos melhores jogos dessa nova geração feito para essa nova geração ele está R$95 eu tenho essa versão tanto é que eu desloguei para não aparecer aqui você já tem esse produto para aparecer o valor eu tenho essa versão ainda tenho que jogar e cara pelo pouquinho que eu joguei que eu dei uma testada o jogo realmente é muito lindo muito bacana está todo em português cara está muito bonito velho está muito foda e o próximo da lista aqui é o Snipe Elite 3 Ultimate Edition também está com um valor muito bom de R$160 por R$52,80 próximo da lista é o Sleep Dogs Definitive Edition para você que é fã de jogos de mundo aberto GTA essas paradas assim Watch Dogs também vale a pena você se você ainda não jogou vale a pena você jogar o Sleep Dogs por R$49,75 para Assassin's Creed Live Gold está com um bom preço para quem ainda não tem para quem não pegou ele ele saiu gratuitamente se não me engano acho que em dezembro de 2016 para Assassin's Creed Live Gold para quem não pegou lá não era Assassin's Creed Live Gold para quem não pegou então vale a pena vocês pegarem ele também que é um jogão da porra o outro da lista aqui é o Terra Média Sombras de Morda edição jogo do ano esse jogo aqui galera ele está R$108 ou R$90 para Assassin's Creed Live Gold mas ele está na live americana por R$10 ou seja no Mercado Livre você acha aí R$10 um cartão de gift card de R$10 por no máximo R$40 em média R$40 ou seja tem como você comprar ele por R$40 não por R$90 por R$40 na live americana é só você olhar o processo que eu fiz um vídeo aqui mostrando este vídeo aqui mostrando como eu comprei o Mad Max que é o mesmo processo o Mad Max na live brasileira está R$90 na live americana eu paguei R$34 nele que foi o preço do gift card de R$10 que eu paguei beleza então vamos para o próximo aqui cadê eu perdi aqui vamos ver onde que eu estava acho que eu estava aqui né então vamos lá vamos prosseguir com a lista o próximo da lista é o Quantum Break para quem ainda não tem eu tenho em mídia física o jogo é bacana ainda tenho que tirar um tempo para me zerar ele jogo muito foda para quem esperou uma promoção para pegar ele acho que sempre fica na promoção sempre fica mais ou menos nesse valor aqui mesmo então ele está R$79,60 para a Senão de Live Gold o próximo da lista aqui é o Tão Aclamado muitas pessoas gostam desse jogo tem pessoas que até me chamam para jogar vou jogar um Rainbow Six mas eu mesmo não tenho eu não curto muito jogos multiplayer mas eu sim testei o jogo tem uma vez que ele saiu fim de semana gratuito testei o jogo é bem legalzinho é bem foda mas tem que ser bem profissional tem que ser para quem gosta para quem gosta de jogar várias e várias horas para ficar craque no jogo mesmo porque o jogo é cara quem joga realmente joga várias e várias horas então você tem que ser competitivo você tem que jogar muito e muitas horas também ter vários treinos para conseguir bater de frente no online com essas pessoas então é o Rainbow Six e Edge R$74,50 o outro aqui também é um jogo muito esperado por muita gente nessa promoção estavam loucos para saber quanto ele sairia que é o Overrath ele está R$149,50 para assinantes Live Gold próximo da lista é o Mortal Kombat XL por R$85,80 então merece sua atenção também se você estava esperando entrar na promoção essa é a hora e aqui vamos deslogar novamente é o Metro Redux Bundle são dois jogos são o Metro Redux 2033 e o Metro Redux Last Night Last Light sei lá eu não sei falar o nome direito mas é isso são dois jogos por R$11,80 são dois jogos o pacote é esse aqui o Last Light Redux e o 2033 cada um sai a R$9,75 nessa promoção ou você compra os dois por R$11,80 então vale muito a pena também o próximo dessa lista que é o Mad Max mas eu recomendo você fazer aquele processo que eu fiz dá uma olhada naquele outro vídeo que você vai comprar aqui ele está R$90 mas você vai comprar na live americana por no máximo R$40 que vai ser o valor do gift card em dólar que você vai pagar ele está R$10 na live americana o próximo aqui o Life Strange Complete Sensual no caso o primeiro episódio desse jogo está gratuito no Xbox Live e aqui você compra no Sensual Pass você tem direito ao resto dos episódios do Life Strange é um jogo sensacional uma história sensacional cara não é simplesmente um jogo por game score esse jogo ele é fácil de fazer mil nele é só você seguir um guia e ir lá as fotos a única coisa que você tem que fazer no jogo é tirar umas fotos opcionais umas fotinhas que você vai liberar as conquistas e fazer mil de game score nele mas o jogo também a história do jogo é sensacional sem spoilers não quero ficar falando sobre a história mas vale muito a pena é muito foda esse joguinho por R$12,87 não na verdade R$12,87 é o valor com desconto mais R$9,75 para quem é assinante Live Gold então vale muito a pena aqui por game score e também por jogo o próximo da lista é o Just Cause 2 Just Cause 3 na verdade da Square Enix de R$249 por R$62,25 galera esse jogo ele não vendeu nada mas sim é um jogo bacana é um jogo bem legalzinho eu vi algumas gameplays do jogo eu gostei pra caralho só que como eu já disse o jogo não vendeu bem então ele está entrando em promoção e caindo bastante de preço é muito olha só economia R$186 cara é um preço muito barato esse jogo vale a pena dá uma olhadinha se você curte dá uma olhadinha no Youtube em alguns gameplays se você curtir então vale a pena também você comprar esse jogo o próximo da lista é o GTA 5 pra quem ainda não pegou ele ainda não tem ele está R$99,50 super recomendo também pra quem curte o gênero GTA o próximo que é o Gold Simulator também é um joguinho bem foda considerado por muitos um jogo bem zoado bem tosco bem bugado mas eu gosto eu curti o jogo eu acho muito doido essa cabrinha se você se ligar nas conquistas que tem no jogo e correr atrás das conquistas você vai se divertir muito é muito divertido fazer as conquistas desse jogo é muito foda esse Gold Simulator super recomendo por R$7,60 se você ainda não pegou ele ele saiu gratuitamente na Xbox Live há muito tempo atrás até comprei um DLC dele depois tanto que eu gostei do jogo é muito foda próximo da lista aqui agora é o Geese of War 4 pra quem também é fã da franquia então vale a pena ele está por R$99,97 ou seja R$100 para todo mundo independente se você seja assinante Live Gold ou não esse desconto aqui é pra todo mundo vamos agora o próximo é o Game of Thrones Senso Pass episódio 2 ou 6 o primeiro episódio dele também está gratuito na Xbox Live e os restos dos episódios dele você compra aqui com o Senso Pass esse jogo aqui na verdade o jogo não é bom não é tão bom mas se você quer gosta de farmar Game of Score vale a pena por Game of Score beleza dá pra fazer mil nil de boa é só você terminar o jogo não precisa de fazer nada específico é só terminar o jogo que dá mil de Game of Score próximo da lista aqui é o Forza Horizon 3 edição Standard que é a edição simples do jogo por R$129,96 ou seja R$130 vale muito a pena um jogo lindo lindo pra caralho um jogo muito foda próximo da lista aqui é o Forza Horizon Standard Edition tem muitas pessoas também que estavam me perguntando se ele ia estar na promoção então eu acredito que ele seria um jogo bem aguardado pra essa promoção e sim ele saiu na promoção e esse é o valor lógico que um jogo ele é lançamento há pouco tempo que ele foi lançado então é muito difícil ele ia baixar muito o valor mas está com um desconto até bom se você estava esperando ele então vale a pena você comprar R$149,25 o próximo jogo é Far Cry primal para quem é fã da franquia Far Cry como eu ele está só que esse aqui é o Apex Edition ele está R$89,50 então vale a pena você dar uma conferida também o próximo da lista é o Fallout 4 ele é muito difícil entrar na promoção assim na Xbox Live ainda mais por esse valor aqui ele sempre entra mas não por esse valor agora realmente ele está com um valor muito bom é a versão digital dele por R$75,90 a versão física dele eu tenho aqui eu paguei acho que R$50 então vale a pena você conferir também se você compartilha quanto aqui ele vai sair mais barato mas se você não compartilha é melhor você procurar uma mídia física dele que provavelmente você vai conseguir com um valor melhor e o Energy Cycle por R$6 acho que é R$4 vamos ver aqui de novo Energy Cycle por R$4 R$2 não sei pra que essa porra de R$2 aqui mas esse joguinho aqui é fácil de fazer 1000 de Gamers Corner com 30 minutos você faz 1000 de Gamers Corner só que você tem que seguir um guia porque o jogo é bem difícil sem guia não dá pra fazer com guia você faz ele com menos de meia hora se você for bem ágil então pra Gamers Corner é 1000G certo outro da lista aqui é o Diablo 3 pra quem curte esse RPG ele está por R$65,67 de R$200 por esse valor aí então vale a pena quem curte RPG vale a pena você conferir esse jogo e outro joguinho aqui que eu estou muito interessado nele vamos ver se eu consigo pegar ele mais pra frente que é o Dead Slayer Dead Island Definitive Collection que são dois jogos são o Dead Island Reptype e o Dead Island Definitive Edition aqui são dois jogos aqui e os dois estão por R$31,60 então vale a pena também outro da lista aqui que não vendeu nada mas é um jogão de RPG muito foda que é o Deus Ex Mate Divided no caso aqui o valor dele normal é R$260 ele está por R$77,70 é um jogão também da Square Enix mas como eu já disse não vendeu nada então eles estão fazendo um desconto super grande no jogo mas é um jogão muito foda também então vale a pena você conferir outro da lista aqui é o Call of Duty Black Ops 3 o Deluxe Edition dele está por R$209 de R$350 por R$209 então para você que curte a franquia Call of Duty gosta do multiplayer dele e ainda não pegou estava esperando para pegar essa edição aqui a Deluxe ou a edição normal mesmo que também está na promoção está se não me engano por R$149 isso R$149 então se você ainda não pegou e curte muita franquia vale a pena você pegar ele agora que saiu um desconto bem bacana para todo mundo e o outro que é o Borderlands Borderlands T. Remsom Collection são dois jogos aqui é o Precicl e o Borderlands 2 dois jogos bacanas por R$65 e R$67 então você está comprando dois jogos e cada vai pagar R$30 em cada jogo e são dois jogos bacanas para caramba outro da lista que não podia faltar aqui é o Butterfield 1 infelizmente eu já vi promoções deles melhores por R$125 algo assim aqui eles estão R$150 mas do mesmo jeito vale a pena se você está muito afim mesmo de pegar eles estava esperando bastante tempo vale a pena você pegar eles se você está com dinheiro agora vale a pena pegar porque é um jogão é um dos melhores multiplayer do momento e agora aqui o Batman Arkham Knight edição Premium aqui na live brasileira ele está por R$112 mas daquele macete que eu te mostrei você consegue comprar ele por R$16 na live americana ou seja R$112 aqui se você comprar dois cartãozinhos de R$40 cada mais ou menos você vai pagar R$80 então você vai economizar uma grana bem bacana aqui comprando o gift card e comprando ele na live americana outro aqui da lista aqui é o Assassin's Creed TS e o Collection que são os três Assassin's Creed que são Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed deixa eu ver aqui não mostra aqui mas eu sei que é isso porque eu já estou ligado já é o Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed e o Assassin's Creed Revelations todos remasterizados para a nova geração e Xbox One e PS4 então aqui você compra os três por R$89 e R$40 então vale a pena aí são os melhores jogos da franquia Assassin's Creed são esses três que estão aqui o resto não que seja ruim mas cara esses três aqui são os originais de Assassin's Creed é onde que começou todo o sucesso do Assassin's Creed são muito foda esses três jogos que estão aqui qualquer um dos três são excelentes o Assassin's Creed 2 é o meu preferido é o meu predileto meu predileto de todos Assassin's Creed muito foda aqui o próximo da lista que também é o Assassin's Creed também é bacana mas é esse mais novo agora o último que saiu que é o Assassin's Creed Syndicate eu comprei ele eu tenho essa versão aqui aqui ela está R$59,60 cara está muito barato por um jogo que é bom sim o jogo é bacana então vale muito a pena se você é fã de Assassin's Creed vale muito a pena você pegar ele agora e o outro aqui que provavelmente eu devo pegar que é muito difícil desse jogo sair em promoção que é o Shadow Warrior ele custa R$79 nessa promoção ele está por R$15,80 eu provavelmente eu vou pegar ele eu gostei muito do jogo pesquisei bastante sobre o jogo e vi algumas gameplays e provavelmente eu vou pegar esse Shadow Warrior então galera esses aí foram os jogos que eu separei para vocês aí e tem jogo de tudo que tem jeito para vocês e tem jogos AAA alguns joguinhos que eu coloquei para GameScore alguns jogos do 360 e vai do seu gosto qual que você vai escolher tem mais um bônus que eu vou mostrar que é o Tênis Interface o jogo custa R$10 mas ele está nessa promoção por R$5 eu peguei ele dá para você fazer de boa R$1000 de GameScore só tem uma conquista que é chata que é ficar no menu batendo a bolinha e fazer 1 milhão de pontos só essa conquista que é chata o resto é só você seguir um guia e dá para você fazer R$1000 de GameScore de boa por R$5 e também é divertido o jogo é bem legalzinho é muito foda vamos ver uma fotinha aqui para vocês aqui você joga com esse Tênis e com a bolinha você vai batendo em vários obstáculos e tem que matar derrubar ou acertar essas pessoinhas que ficam em várias partes do cenário muitas vezes você tem que ser tipo um cientista calcular onde você vai bater para a bolinha bater quanto mais caro você derrubar com menos bolas tacadas melhor e mais pontuação você consegue então é muito bacana o jogo eu gostei muito achei muito legalzinho muito foda por R$5 é uma diversão garantida principalmente para você que tem filho novo ou você mesmo que gosta desse joguinho porque eu gostei do jogo eu achei muito foda então por R$5 vale a pena é diversão garantida muito foda beleza então é isso aí o vídeo já ficou bem grande eu mostrei bastante coisa eu iria fazer uma lista pequena mas eu fui olhando eu separei tudo que eu achei interessante tudo nessa lista de uma vez então é isso aí comenta aí o que vocês vão pegar o que vocês acham que eu devo falar mais alguma coisa para vocês e se vocês querem saber algo mais específico sobre algum jogo ah eu quero saber desse jogo o que você acha vale a pena comprar por esse preço comenta aí que depois eu te respondo então é isso aí tamo junto valeu e a nóis e fui e aí e aí e aí Obrigado.